As notícias sobre Sofia Valverde estão tomando conta da internet essa semana e nesse vídeo vou falar sobre o futuro da nossa Poliana, que logo poderá ser conhecida por outro personagem muito famoso, hein? Antes, deixe aí seu like para ajudar nosso trabalho e se não é inscrito, tá perdendo o melhor conteúdo de spoilers de Poliana e notícias. Se inscreva que não vai se arrepender! Sofia Valverde, que estava no SBT desde 2013, disse adeus à emissora de Silvio Santos no fim de 2022. Ela se tornou uma celebridade na emissora e conseguiu milhões de fãs, protagonizando Poliana em uma saga que parecia ser infinita. A personagem sai das telinhas agora em meados de maio. Sofia segue gravando o filme de Poliana, mas a Globo já está preparando sua entrada na emissora para a próxima novela das seis. Novela essa que também poderá trazer Maísa Silva, outra estrela revelada pelo SBT. Aliás, esse caminho já foi trilhado por Larissa Manoela, também protagonizando uma novela das seis na emissora carioca. Até mesmo a própria Sofia Valverde compartilhou em seus stories matérias sobre sua ida para a Globo, sinalizando que isso é real sim. E um pouco tempo atrás, o perfil de spoilers Janinha no Twitter deu um vazamento, dizendo que Sofia Valverde será Mônica, na adaptação da Turma da Mônica Jovem, assim como outros sites que já soltaram o elenco completo do filme Turma da Mônica Jovem, que foi anunciado no final do ano passado. Ou seja, ela estará sim no filme, para a alegria de muitos fãs. Sofia Valverde será Mônica, outro personagem que marcará com certeza sua carreira. E então pessoal, o que acham de Sofia Valverde como Mônica? E sua ida para a Globo? Deixem a opinião de vocês. E também digam se querem um vídeo especial sobre Turma da Mônica Jovem aqui no canal. Se quiserem, trago com o maior prazer. Confiram mais vídeos especiais na sua tela agora. E logo, logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro.